Bora galera, bem-vindo ao canal, vamos acompanhar aqui toda a preparação para daqui a pouquinho, tá bom? Flamengo e Fluminense, clássico muito importante aí para o Flamengo para continuar vivo na briga pelo teto brasileiro. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar pra caramba o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Vamos ver aqui todos os comentários e análises para esse jogo que vai ser hoje, esse clássico muito importante. E ao final do vídeo eu passo todas as informações para vocês, tá bom? Vamos para o vídeo. Cinco vitórias, três empates, duas derrotas e o Fluminense só venceu um jogo, empatou duas, perdeu de sete. 60% de aproveitamento para o Flá, o Flú com 17,7. O Flamengo fez 14 gols, sofreu 8 e o Fluminense fez 4 e sofreu 14. Entre eles, quatro jogos, três vitórias. O Flá, um empate, ou seja, o Fluminense não levou a melhor nesse duelo. Já já a gente vai falar da história do Léo Ortiz, interesse do futebol italiano, o torcedor rubro-negro quer saber mais sobre isso e a gente vai falar aqui, mas vamos focar primeiro no jogo. Queria começar contigo, Fernando Campos. Temos um Flamengo que vive a Copa do Brasil como salvação do ano, no sentido de terminar com um título importante, mas vê o adversário também numa situação muito frágil no brasileiro, é aquela coisa, o foco é a Copa do Brasil, mas não pode jogar de qualquer jeito. Mas tem muito jogador que também volta de seleção. Como é que você imagina o Felipe Luiz trabalhando nesse Flamengo para o Flá-Flu? É, eu imagino que existe uma evolução do ponto de vista de trabalho. Ele teve um pouco mais de tempo ali para moldar as ideias dele. Até fiquei bem surpreso com a largada dele. Achei que ele conseguiu, de fato, motivar os atletas, os jogadores com uma postura muito mais agressiva. A gente falou sobre isso aqui ontem. Perdeu, já pressiona, né? Sufocando o adversário em posição, muita posse de bola, atacando com mais gente. É um outro ambiente. Um ambiente que já estava mais desgastado, mais pesado com o Tite. Foi modificado até porque o Felipe Luiz conhece esses atletas, conhece muito bem esse clube. Só que está muito claro que a prioridade do Flamengo é a Copa do Brasil. Até por conta disso, o Flamengo ficou satisfeito com a mudança de data da Copa do Brasil. Não vai com uma força máxima no jogo de amanhã. Mas acho que, mesmo sem essa força máxima, é favorito no confronto. Vai ter que preservar alguns desses jogadores. Voltando agora Plata, voltando a Rascaeta, Adela Cruz, o Gerson. Que se colocou à disposição mesmo depois da goleada contra o Peru para jogar amanhã. Mas não acredito que vá sair como um titular. Ele vai ter que modificar um pouco o seu elenco. Em compensação, você tem o Michael, mais saudável. Vai ser uma peça importante ali para o ataque. Eu acho que tem condição de fazer um bom jogo contra o Fluminense, que vai muito pressionado. Nem o torcedor tricolor está confiando muito nesse Fluminense. A gente acabou de ver aí na matéria do Cícero. A gente já vai abordar muito o Fluminense também. Mas a mesma pergunta para você, André. Essa coisa da divisão de atenção do Flamengo, que tem a Copa do Brasil nitidamente na escala. Tem uma patente mais alta para o rubro negro. Mas é um jogo, esse jogo específico contra o Fluminense, talvez seja nessa reta final do Brasileiro, um dos que o torcedor vai estar mais atento. Que também quer ver o Fluminense afundar. Queria que você falasse sobre esse tema. Pois é. Isso é um fla-flu, né? É uma das coisas mais importantes e belas do futebol brasileiro. Mas é um fla-flu estranho, porque as opções do Flamengo, em virtude da Copa do Brasil, e do ano que o Flamengo teve, esvaziaram o jogo do ponto de vista rubro negro. E isso não adianta, por mais que o Felipe Luiz esteja trabalhando com os atletas do Flamengo que vão para o campo nesse clássico. Dizendo o que normalmente se diz numa situação como essa, né? Que é uma oportunidade, é um clássico, é um jogo diferente. O Flamengo ainda tem como buscar esse campeonato brasileiro, é um novo momento. Então, tentando, né, trabalhar com a mentalidade dos jogadores, todas as pessoas que operam no dia a dia do departamento de futebol do Flamengo sabem qual é o jogo importante nessa semana. É domingo, aqui em São Paulo. Ah, então o Flamengo vai entrar em campo ali nos 60%? Não, não se trata disso. Mas o jogo foi esvaziado pelas escolhas do próprio Flamengo. Alguns jogadores muito importantes não vão jogar. A concentração, a mobilização está para uma partida decisiva contra o Corinthians, que vale uma vaga na final da Copa do Brasil, e mais um passo diante de um troféu que o Flamengo pode ganhar. Então, é diferente essa preparação, mesmo que, como a gente vem dizendo, o Campeonato Brasileiro seja muito importante para o Felipe Luiz, porque é o trabalho dele que está sendo analisado. É o trabalho dele que vai ser avaliado no final do ano. Muito a partir do que acontecer na Copa do Brasil, mas nas demais partidas, no dia a dia. O Flamengo vai melhorar de um jogo para o outro, o Flamengo vai mostrar uma cara diferente, o Flamengo vai ganhar a maioria dessas partidas, e um Fla-Flu é um Fla-Flu diferente. É um jogo diferente. E é também por causa do Fluminense, sua situação na tabela, o que o time vem mostrando em termos de rendimento nas últimas rodadas do Brasileirão, a necessidade de se recuperar. Enfrentar o Flamengo nunca é fácil mesmo, numa situação dessa em que está claro para todo mundo com qual prioridade o Flamengo trata nessa semana. Então, tudo isso é muito estranho, porque é um jogo logo depois de uma data FIFA também. Nós aqui no Brasil insistimos em desrespeitar um calendário internacional de futebol e que na próxima, o campeonato não vai nem parar. Então, nós estamos de novo nos colocando na contramão do que o mundo inteiro faz e com orgulho. Porque nessa coisa de ah, eu não ligo para a seleção brasileira, eu ligo para o meu time, tem uma série aí de movimentos que encontram o eco no nosso lado aqui do balcão de que não tem problema. Futebol de clubes é mais importante. Então, vamos jogar na data FIFA porque é assim mesmo. Vamos enfrentar isso aí. O que é uma imbecilidade, né? Em qualquer, sob qualquer aspecto. Uma coisa, algo que pode ser um problema, né? É um problema. O meio campo. Isso do Flamengo. Se ele realmente não contar com o Gerson, com o Bela Cruz, com o Pulgar, você vai trazer um baque muito grande para uma estrutura que costuma funcionar, principalmente com o Gerson. Aquele Gerson que a gente comentou aqui no início do programa na seleção, é um Gerson ainda superior no Flamengo. Que amadureceu, que vestiu a capa do protagonismo, que está vivendo uma temporada de fato brilhante de altíssimo nível. Então, assim, ele vai precisar reconstruir um setor e aí vai contar com o Alcaraz, que é um jogador também que foi um investimento altíssimo, maior da história do Flamengo. Vamos ver se ele vai desabrochar e vai explodir de vez. Mas é um setor muito importante para essa equipe funcionar. De 2019 para cá, né? É o setor técnico, é o setor que constrói o jogo e estava muito bem com o Felipe, né? Estava funcionando muito bem. Então, já que você pegou a palavra fluminense, Arias e o Bernal não treinaram, mas a expectativa é que joguem. Não treinaram hoje e a expectativa é que joguem. Thiago Silva é dúvida. E esse fluminense? Como é que você imagina para esse Fla-Flu? Então, são cenários diferentes. O jogo mais importante do Flamengo é no domingo contra o Corinthians. O jogo mais importante do Fluminense é esse contra o Flamengo. Claro. Então, assim, isso pede sacrifício. Isso pede a utilização do Arias, que é o cara que faz esse sistema ofensivo funcionar. Impressionante, como ele é um motorzinho, como ele conecta as peças, como é criativo, como ele se entrega, como ele acelera. E é muito importante acelerar o jogo e buscar esse contra-ataque numa equipe do Mano Menezes. E ele também se adaptava muito bem com o Fernando Diniz. E o Bernal acabou sendo um substituto interessante para o André. Então, assim, acho que são jogadores que o Mano Menezes vai precisar utilizar. E a ausência do Thiago Silva é um baque gigantesco. O que deixa essa ausência um pouco menos sentida, e é difícil dizer isso, é que o Ignacio está voltando. Vai ser um jogador que pode fazer a dupla de zaga com o Thiago Santos. O Thiago Santos foi um acerto. Acho que é um legado do Mano Menezes. Ele foi muito bem ali na zaga. Tem jogado bem. O Ignacio é um cara que vai elevar a estatura, é um jogador experiente também, que tenta ser um líder dentro do campo. Mas o torcedor do Fluminense, no momento, não se sente confiante nesse clássico, até porque o time desandou. Apesar da vitória contra o Cruzeiro, se você for analisar o jogo em si, foi um jogo completamente fora do controle. Ali você contou muito com a magia e a qualidade de um ganso, buscando o Ares, que é o nome desse Fluminense. E com o Fábio resolvendo lá atrás. Mas é um time que não está conseguindo se defender bem, e isso é inegociável para uma equipe do Mano Menezes, e tem tido essa dificuldade também do meio para frente em ser uma equipe um pouco mais envolvente. O jogo pode se encaixar com o do Flamengo, buscando um pouco mais o contra-ataque. Mas primeiro você precisa se defender bem, e o Fluminense não tem se defendido bem. André, tamanho, porque é óbvio que vale muito para o Fluminense esse jogo, mas é daqueles jogos que realmente entram numa caixinha diferente no sentido de expectativa. Eu fico imaginando o torcedor tricolor nessa quinta-feira, quando acordar e já vai estar, meu, faltam tantas horas. Porque é jogo gigante, não por ser só um confronto, mas dessa caminhada final dramática. Verdade, a minha impressão é que muito do trabalho dos últimos dias foi no sentido de aproveitar a oportunidade de um Flamengo não desatento, não de um Flamengo com o foco em outro lugar, porque eu não acho que chega isso, e na hora do jogo, quem está em campo está ali para ganhar, para entregar o seu máximo. Mas essa divisão de forças pode ajudar um pouco o Fluminense a encarar o clássico de uma maneira que lhe beneficie, porque o Fluminense desesperadamente precisa de pontos, e vencer o Flamengo seria uma grande injeção de boas sensações para aquilo que o Fluminense ainda vai ter que fazer, ganhe e perca o empate, o jogo contra o Flamengo, nessa volta do Campeonato Brasileiro. Então, é o que o Donan acabou de falar, o Flamengo tem o seu jogo mais importante no fim de semana, o Fluminense não tem futuro, o Fluminense só tem esse jogo para pensar, ele não pode pensar um minuto depois, ele tem que se concentrar e estabelecer o melhor das suas forças para ganhar do Flamengo, e há exemplos do que a gente vem falando com relação ao Corinthians, não pode mais negociar resultado, não pode mais negociar jogos. Então, numa situação como essa, um fla-flu, ah, não importa que o Flamengo vai poupar, vai poupar não, vai preservar alguns jogadores, está pensando na Copa do Brasil, teoricamente, tudo pode acontecer, todos os resultados são aceitáveis, num clássico dessa magnitude. Para o Fluminense não é mais assim, o Fluminense tem que ganhar. É isso, galera, espero que tenham gostado aí, do pequeno resumo que eu separei para vocês, tá bom? Peguei um trecho aí do programa ESPN, o link vai ter na descrição, mas vamos para as informações que interessam aqui. Daqui a pouquinho, 8 horas da noite, Flamengo e Fluminense, todos os esgressos esgotados, pelo que eu vi, a última vez que eu olhei, estava tudo esgotado, a não ser que ainda tenha alguma, aquelas que o Flamengo faz de brinde, de presente, aquela gratuidade e tudo mais, mas vamos ter casa cheia, espero que hoje novamente consiga bater recordo de público, porque esse jogo é muito importante para o Flamengo, embora os comentários falem que é mais importante para o Fluminense, eu discordo, o Flamengo tem que ganhar hoje para continuar vivo no Brasileiro, a gente não sabe o que vai acontecer, embora Palmeiras e Botafogo estão focados no Brasileiro também, mas o Palmeiras quer botar fogo, o Botafogo quer fazer de tudo para conquistar a Libertadores, que é um título neto para eles, e é o desejo deles, a obsessão deles, já o Palmeiras quer tentar, e já que perdeu tudo no ano, só de resto brasileiro, está focado só no Brasileiro e vai fazer tudo para conseguir esse título brasileiro, por isso o jogo de hoje é importante para o Flamengo não descolar desses dois, o Flamengo tem que ganhar hoje, convencer, jogar bem, nem que seja de 1x0, mas a gente tem que ganhar esse jogo, é 3 pontos, independente do 3 pontos na conta, para o Flamengo se manter vivo ainda, lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos de dentro do Internacional, mas pelo que está jogando nesses dois últimos jogos, nessas duas estreias do Felipe Luiz, fez um bom desempenho, um jogo muito bom, fazia tempo que a gente viu o Flamengo jogar dessa forma, e eu espero que continue assim, que o time vá para cima, progrida, pressão pós-perda, aquela teia de aranha, intensidade, toque rápido, 1x2, sem prender muita bola, um jogo dinâmico, não tenha medo do adversário, vá para cima, faça o seu jogo, consiga sair com um bom resultado, com um bom placar, com uma boa vitória diante do Fluminense, isso tudo nós desejamos, e esperamos que aconteça hoje dentro de campo, mas temos aqui a escalação do time, muitas mudanças na equipe, lembrando que o Gesso jogou o jogo todo da seleção, o Eric Pugá também, aí tem o Arrascaeta, o Varela, o Dela Cruz também, alguns problemas que o Flamengo tem, por isso, teve tanta mudança no time titular que o Felipe Luiz esboçou até o momento, lembrando que ele só dá a escalação uma hora antes do jogo, mas já temos aqui mais ou menos a base do time que vai enfrentar o Fluminense logo mais, tá bom? vamos aqui para a escalação, goleiro Rossi, zagueiros Léo Pereira e Fabrício Bruno, aí temos aí o Wesley, na lateral direita é o Alexandre, que também está jogando, está treinando muito bem, na lateral esquerda, temos como volante, improvisado, vamos dizer assim, já que não pôde contar com o Gesso, que vem esse desgaste muito grande pela seleção, a gente não sabe se vai colocar no segundo tempo, eu não colocaria, poderia ser um risco, já que ele jogou 90 minutos antes pela seleção, e tem um jogo muito importante também, domingo, dentro do Corinthians, um jogo que é guerra, não só fora dos bastidores, mas dentro de campo também, aí colocou o Leó Ortiz e o Ala, vamos ter mais um pouquinho de paciência com o Ala, a gente sabe que até que chegou ainda no Flamengo, não deu aquele meta, não deu aquela subiose, não deu aquela identificação com o torcedor, mas tem que ter um pouco de paciência para ver se o Felipe consegue resgatar seu futebol, não é atoa que o Flamengo pagou um caminhão de dinheiro lá pelo Atlético Mineiro, pelo jogador, se contratou porque é um bom jogador, infelizmente ainda não mostro para o que viu no Flamengo, mas esperamos que ele consiga evoluir, o Felipe Luiz consiga resgatar seu futebol, e todo mundo tem direito, a segunda chance, a terceira, a quarta chance, aí meu campo, o Rolantes, Leó Ortiz e Alan, outra mudança no meu campo, que é a entrada do Alcaraz, não vamos ter o Delacruz, ele também escalou a rascaeta, a gente não entendeu muito o porquê aqui, mas colocou o Alcaraz, aí na ponta direita, o Michael, que embora seja, goste de jogar mais pela esquerda, mas atuou muito bem na ponta direita lá pelo Al-Rilau, o Jorge Jesus, lá na Arábia Saudita, e na ponta esquerda, Bruno Henrique e Gabigol, ou seja, vamos ter uma dupla aí de pontas aí, muito rápido, muito veloz, né, que é o Michael e o Bruno Henrique, e no ataque o Gabigol, espero que o time faça um bom desempenho, com esse encaixe aí, que ele tentou fazer, teve dois, quase três semanas aí, de treinamentos, para tentar encaixar o time, botar intensidade, recuperar alguns jogadores, espero que o Flamengo faça um bom desempenho, hoje em campo, tá bom, mas coloca aí nos comentários, o palpito de vocês, tá certo, lembrando, 8 horas da noite, Flamengo e Fluminense, Premier, Sport TV, Globo, Globo, fechar, tá bom, Sport TV e Premier, e vamos passar o jogo aí, de 8 horas da noite, espero que tenham gostado, se pode deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho, créditos e direitos autorais, e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição,